18 jovens de Santo Antão receberam kits de autoemprego para iniciação e reforço de pequenos negócios nas áreas de pastelaria, panificação e culinária. Trata-se de uma parceria entre o Centro de Emprego e Formação Profissional de Santo Antão e o ICIEC no quadro do projeto Promover o Empoderamento e Autonomia Económica das Mulheres e Jovens. São ao todo 18 jovens das 7 mulheres e um homem que terminaram recentemente os cursos de pastelaria, panificação e culinária. Têm agora kits para iniciarem ou reforçarem os seus negócios. Solange Pires é uma das beneficiárias e iniciou recentemente o seu pequeno negócio na área de restauração e bar e defende que esse kit irá facilitar o crescimento da sua atividade. O diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santo Antão, Tirceu Rocha, defende que os kits irão promover uma mudança de vida às beneficiárias. O objetivo do projeto é exatamente criar condições para todas as mulheres que participam na formação bem ter uma mudança de vida. E tendo isso, não tinha proposto inicialmente uma lista de equipamentos que devem fazer parte daquele kit, mas depois não entende que para ter de facto um impacto grande, teria que ser os próprios beneficiários a escolher aquilo que estava adequado a esses projetos. E cada um a apresentar-se a lista e da lista não fazer a aquisição dos equipamentos que não tinha de bem entregar pessoal aí nessa atividade de hoje. Não tem de esperar realmente que ele tenha um grande impacto, que daqui a pouco não tem de começar a doer de nascer novos projetos aí na Santo Antão. A entrega dos kits acontece no âmbito do projeto Promover o Empoderamento e a Autonomia Económica das Mulheres e Jovens promovido pelo ICIEC, conforme adianta a sua presidente, Marísia Carvalho. Não tem também intenção de continuar a tacir todos aqueles beneficiários para a hora que se surge alguma dificuldade, não pode bem também reforça e apoia aquela formação, porque o objetivo final é realmente transformar a vida de cada um daquele beneficiário para ser um alguém autónomo, para ser um alguém livre, para ser um alguém que está fazendo as suas escolhas, que há dependentes das necessidades económicas, mas realmente um alguém que pode decidir em conformidade. Aquela ação é possível se não terem uma independência económica que está permitindo escolha em conformidade. O ato de entrega dos kits de autoemprego aconteceu no Centro Agrícola de Afonso Martim e contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.